Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar do aplicativo da PagBank no celular Android. Bom, vou estar te mostrando como baixar e instalar esse aplicativo no celular Android, tá? A gente vai fazer um passo a passo, eu vou estar te mostrando todo o processo que vocês vão precisar fazer aí para estar instalando e configurando esse aplicativo no seu celular. Bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer, pessoal, para ter esse aplicativo instalado é acessar a Play Store. Lembrando que a Play Store é a loja oficial de aplicativos, então você vai acessar aqui a Play Store, você também vai vir no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo. Aqui no caso você vai colocar a PagBank, vai digitar dessa forma aqui, ele já vai trazer aqui o aplicativo para vocês, então está aqui o aplicativo da PagBank. Tem uma avaliação hoje de 4.8, é uma avaliação bastante positiva, tá? Principalmente pela categoria desse aplicativo e ele também ocupa pouquíssimo espaço, apenas 97 mega e é um app de classificação livre. Como é que funciona para você baixar o aplicativo da PagBank no celular Android? Bom, você vai clicar na opção instalar, selecionou essa opção, ele já vai fazer o download do aplicativo aí no celular para vocês e aqui a gente vai aguardar o processo de download. Bom, pessoal, como vocês podem ver, download concluído, então vou voltar na área de trabalho, está aqui o aplicativo já disponível para a gente fazer o nosso primeiro acesso e, bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer agora é criar a nossa conta, configurar a nossa conta dentro do aplicativo do PagBank, tá? Esse processo aqui pode ser que ele demore um pouco, olha só, já carregou aqui. Bom, beleza, vamos lá. Aqui já dentro do aplicativo você tem duas opções, a primeira opção é para você abrir uma conta, tá? E a segunda opção é para você, aqui ó, já tem uma conta para você realizar o seu login. Então, se você clicar nessa opção, você já pode vir direto para essa telinha aqui, onde você vai estar realizando o seu login dentro da PagBank. Basicamente, aqui você vai colocar o CPF, CNPJ ou endereço de e-mail e vai clicar em continuar. Lembrando também que você pode vir aqui em criar conta, ele vai direcionar vocês para outra tela, onde você vai ter também a opção aí para você estar preenchendo alguns dados básicos, como por exemplo, nome completo, endereço de e-mail, número de telefone, são esses dados básicos para você realizar o seu cadastro, tá? Eu vou permitir aqui o acesso às notificações do aparelho, digitou aqui o seu número de telefone, clica em continuar e aí você vai avançar para as demais etapas, beleza? Basicamente, esse é o processo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever e também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.